Amanhã, a partir das oito da noite, o Flu vai estar expondo uma série de cartazes no Carmelita, na Travessa do Carmo, na Cidade Baixa. As artes foram confeccionadas por vários artistas diferentes amigos do músico. Tem a arte da Flávia Felipe, da Laura Teixeira, do Alan Sieber, do Alex Sermambi, da Renata Chin, da Carla Barthes e muitos outros. Na noite de abertura, haverá um show de cycle acústico com o Fornazo, com o Luciano Granja, com o Marcelo Frué, com o Maurício Chase e o Fuso, e também o Cristiano Sassá e mais, obviamente, o Flu. A gente confere o clipe da música Jet, que dá nome ao mais recente álbum do Flu. Confere aí. E amanhã, no Clube Silêncio, tem mais uma edição do Autoral Social Clube, com o Rafa Caetano, com o João Hortácio, Camila Lopes, Duda Cunha, o Calvin, a Carmen Corrêa e também a Clarice, a Clarice Mombelli, que lançou o clipe da música Essa Chuva, no mês passado, até o finalzinho do mês. E a gente confere agora, pra fechar o radar de hoje, e nós voltamos amanhã, ao vivo, com mais um programa aqui, a partir das seis e meia da tarde. Tchau, tchau.